Vídeo-aula 1.1. Bem-vindo. Bem-vindo ao curso Introdução ao JAWS, Tecnologia Assistiva para Cegos. Estamos orgulhosos em oferecer-lhe este curso como uma oportunidade para conhecer melhor o JAWS. Nosso objetivo é mostrar o básico. O software JAWS é um leitor de tela para cegos. Mesmo sendo nosso público-alvo, os cegos, convidamos todos os interessados, cego ou quem enxerga, para participar. Esta é uma ótima introdução, por exemplo, para educadores, gestores de tecnologia, etc. O curso usa vídeos acessíveis, com áudio, imagem e legendas. Neste curso, você ouvirá duas vozes. A voz masculina do JAWS e minha voz. Sou Valkyria, sua instrutora para este curso. Este curso foi desenvolvido e produzido pela Teca Assistiva, uma empresa brasileira. A Teca Assistiva é especialista em tecnologia assistiva para pessoas com deficiência visual. Aqui no Brasil, a Teca Assistiva comercializa o JAWS. Nos próximos vídeos, você vai ouvir sobre como é possível adquiri-lo. DNA Acessibilidade forneceu a produção de áudio para este curso. A DNA é uma fornecedora de soluções em acessibilidade da Fundação Dorina Noil. E, finalmente, agradecemos a você. A população brasileira com deficiência visual nos inspirou a fazer este curso. Durante o desenvolvimento, recebemos vários feedbacks que nos ajudaram a moldar este projeto. Então, obrigada por se juntar a nós. Estamos felizes por tê-lo conosco.